Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai ser surreal Conectar nessa pura harmonia que me contagia e eu não passo mal Dois placinhos pra lá e pra cá, nesse imbado eu vou Me esbarrer no seu olhar, nas imunas de amor Ela tá, tá movimentando, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Vem, eu tô com a maluquita com a festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, rosa, tipo aquele jeito Vai rebalando, vai rebalando Nessa pura, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, rosa, tipo aquele jeito Vem, eu tô com a maluquita com a festa Eu quero ver você dançar pra mim Tua faixa rosa, tipo aquele jeito